Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? E pra quem tá chegando agora no canal, seja super bem-vindo! Ah, e não se esqueçam já de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. E no nosso vídeo de hoje, irei desenhar e colorir letras e números! E colorindo com muitas cores! E no nosso vídeo também! Vou começar colorindo as letras. Essa é a letra A e vou usar a cor vermelho. Letra B. Vou usar a cor verde. Letra C. Vou usar a cor azul. Letra D. Vou usar a cor laranja. Agora chegou a vez de colorir os números. Começarei pelo número 1, usando a cor rosa claro. Número 2. Vou usar a cor amarelo. Número 3. Vou usar a cor rosa escuro. Número 4. Vou usar a cor azul escuro. Prontinho, galerinha. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Feito com muito amor e carinho. Espero que tenham gostado bastante. E se gostou, não se esqueçam de curtir esse vídeo. E de se inscrever no canal. E falem pra mim nos comentários o que vocês acharam desse desenho. Beijinhos, até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho